Também a Ocide considera surreal a declaração do primeiro-ministro sobre os dois anos de governação. O presidente João Santos Luiz afirma que a comunicação de Ulisses Corrêa e Silva foge à realidade nua e crua que se vive no país e num mar de notas negativas, só o combate à Covid-19 mereceu nota positiva da Ocide. Para o Ocide estamos perante um governo do Poço, quer e mando, com posições unilaterais. Por isso, a Ocide considera surreal a comunicação do primeiro-ministro sobre a governação do país quando questões como falta de diálogo por parte do governo com os diversos atores políticos, posições unilaterais, posso, quero e mando, e lesivas ao normal desenvolvimento do país, tomadas de algumas medidas que colocam em choque o país com a sua carta magna. A excessiva burocracia, a falta de resultados práticos da governação em setores chaves, como transportes, saúde, justiça, segurança, economia e educação, são, entre outras razões que levam ao Ocide a considerar que a comunicação do primeiro-ministro sobre a governação foge à realidade nua e crua que se vive no país. Para o Ocide, este é um governo sem eficácia e nem eficiência, sublinhando que o país tem potencialidades que não estão sendo aproveitadas pelo Executivo. E quando o chefe do governo fala da proteção de empregos, rendimentos e empresas, o líder do Ocide diz que falta explicar onde é que foi buscar os recursos. O primeiro-ministro diz que protegeu empregos, rendimentos e empresas, mas não diz que estas medidas foram tomadas a custa dos recursos de uma instituição, o INPS, tida como caixa 2 do governo, e que o mesmo teima em não devolver ao INPS os seus recursos para que esta instituição possa fazer uma melhor gestão dos referidos recursos, recursos estes que pertencem aos cidadãos contribuintes do referido sistema. Num mar de notas negativas, na avaliação dos dois anos de governação de Ulisses Correia e Silva, a Ocide dá nota positiva à atuação do governo na luta contra a pandemia da Covid-19, onde destaca o desempenho dos profissionais de saúde em todo o país. Obrigado. Obrigado.